Os olhos dele viam as jogadas que ninguém via. Ele foi o melhor do mundo e se consagrou com uma geração fenomenal. Jiba, três medalhas olímpicas, três títulos mundiais. Agora ele vai te emocionar de novo. Você vai se arrepiar e dessa vez a gente que vai com você. Nós somos o time de ouro da Globo. Em agosto, somos todos olímpicos.